Olá, tô de volta, sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu me chamo Patrícia Costadelli e sempre tô por aqui falando de perfumaria com vocês. Gente, hoje eu quero falar de perfumes frescos, perfumes agora pra épocas quentes, eu tenho recebido perguntas, ah, eu moro em tal lugar do Brasil, lugares quentes, né, o Brasil tem lugares que nem no inverno faz frio, tem muitos lugares aqui que o tempo todo é quente. Então, hoje eu fiz sete perfumes que eu acho que você consegue usar todo o tempo, consegue colocar borrifadas aqui pela manhã e se você precisar entrar num carro de carona, um ônibus, um transporte público como um trem aqui em São Paulo, metrô, não vai atrapalhar ninguém, não vai te deixar assim com cansaço olfativo e nem seus colegas ao lado. Porque às vezes os dias aqui estão tão quentes, tão quentes que complica, né? Hoje mesmo eu fui ao médico e é perto da minha casa, eu fui andando, então se você passa o perfume muito carregado andando, a gente acaba suando um pouco, então tem hora que requer, né? Mesmo que não seja a sua pegada predileta, mas tenha pelo menos uma colônia, um body splash, alguma coisa assim, porque nessas horas combina demais. Então eu vou começar aqui com o Águas Jabuticaba. Gente, esse aqui é muito gostoso, tá? O Águas Jabuticaba é da linha, né? Águas da Natura. Eu sou consultora da Natura, sempre deixo o link do meu espaço digital, cupom de desconto. Gente, tá uma loucura lá no site da Natura, porque eles fizeram um esquenta Black Friday e estão dando descontos lá no Progressivo, comprando quatro itens, você chega a 50% de desconto, depois coloca meu cupom, vai dar 65% de desconto. Gente, tem perfume ali que tá com preço muito bom, mas eu acho que o site tá congestionado, porque tem gente que tá conseguindo e tem gente que não tá conseguindo. Então tá difícil, tem que ter paciência. Se tiver dificuldade, me chama no WhatsApp, mas vale a pena, porque tem perfume lá que tá com preço muito bom. Gente, esse aqui é muito gostoso. Ele tem doçor, ele é uma água, ele é refrescante, ele não é carregado, não é forte, não é pesado. Ele é um floral frutado de 2008, já tá um bom tempo no mercado. jabuticaba, bergamota, maçã, e eu acho até que a maçã daqui é a maçã verde, assim, meio a saída, assim, é bem cítricazinha, sabe? Gostoso. Depois tem jasmin, tem lírio, canela, almíscara e cedro. E ele fica muito confortável depois. Tem um certo doçorzinho, mas muito equilibrado, muito equilibrado mesmo. A fixação e a projeção são moderadas, não é nada exagerado, não vai grudar, fixar o dia inteiro. Você pode abrir aqui, ó, fazer decante, levar, né, na sua bolsa e o decante reaplicar, porque se você ficar o dia inteiro fora, você vai precisar. Mas eu acho que nessa proposta de refrescância é excelente, é a pedida, sei lá, uma viagem, praia, lugares quentes, é tudo de bom. E eu acho que ele vai combinar, como eu falei, pra que você possa levar, sei lá, às vezes a gente vai sair e não sabe o que passar, tá muito quente, academia, né? A gente fica assim, ai, mas o que eu passo? É, assim, não tem erro, não tem erro, né? Vou viajar, não sei o que eu levo. Um desse aqui, gente, marca, ótimo. O próximo, um companheiro desse aqui, já tá disponível lá no Espaço Digital, é o Águas Carambola. Gente, eu acho até que eles conversam, tá? Assim, quem gosta de um, possivelmente vai gostar do outro, porque tem alguns da linha que são bem diferentes. Por exemplo, o lírio, eu acho ele mais pungente, mais forte. Se você quer fixação e projeção, eu acho que o lírio e o violeta são mais fortes e o laranjeira também. Esses, na minha opinião, são os mais moderados pra baixo, tá? A fixação é baixa. Não é fixação grande. Vão ficar, assim, legal, três horas. Fica, se você passa na roupa, faz como eu, que faz aquela nuvem. Vai ficar mais tempo. Mas, se você passa só na pele, por aí, tá? E depois você tem que colocar o nariz ali pra sentir. Mas, eu acho que vale muito a pena. E outra coisa, todos esses que eu vou mostrar aqui, eu acho que fica legal. Sabe aquele dia que você tá cansada, que você andou o dia todo, tal? Você chega em casa, toma um banho e quer relaxar? Outra pedida. Pra dormir, eu durmo perfumada. Então, tem muitas pessoas, né, que eu converso, que gostam dessa pegada de dormir perfumada. Eu acho que é a pegada. Esse aqui não tá liberado ainda as notas, mas eu acredito que aqui tenha a carambola, pitanga, que tem até o desenho da pitanga na caixa. A caixa é tão linda, gente. Pra presentear, a caixa já é um presente. Não precisa nem embalar. Tem também flores brancas. E acredito que tenha sândalo, porque ele é cremosinho e deve ter um pouquinho de baunilha. Mas é muito gostoso. Muito gostoso, mas numa pegada bem suave, tá? O próximo que eu quero falar é da água de cheiro. É o Água Fresca Pétalas de Rosa 2020. Esse aqui também é um floral frutado, peônia, bergamota, pera, rosa, lírio, frésia, amêndoa, almíscar, sândalo e cedro. Gente, ele segue uma pegada do lili. Do Boticário do lili, do primeiro. Só que bem mais light, né? Ele é uma água. Olha o tamanho dele. Ele é bem grandão. Então, se você gosta do lili, tem o hidratante. O hidratante já perfuma, né? Assim como um perfume. Aquele hidratante do lili é sensacional. Esse aqui, ele segue a vibe do lili, gente. Ele segue muito a vibe. Se você gosta, você pode gostar. E é super suave, tá? Super tranquilo, suave. Mas, na minha opinião, fixa mais do que os dois primeiros que eu mostrei, tá? Esse daqui já vai ficar mais tempo com você. É da Água de Cheiro, tá? Você vai comprar no site da Água de Cheiro. Às vezes eu compro muita coisa ou no site da Água de Cheiro. Tem umas promoções excelentes. Agora vai ter Black Friday. Também tem o Paraíso da República, que às vezes tem preços, gente. Esse aqui, esse aqui eu comprei no site da Água de Cheiro. Numa Black Friday. E esse aqui eu comprei agora recentemente no Paraíso da República. Paguei super barato. É o Água Fresca Flor de Guaraná. Esse aqui, ele é muito gostoso, mais doce. Ele tem um pouquinho de cheiro, sabe? De tubaína. É porque é Guaraná, né, gente? Muito gostoso. Muito gostoso, mais docinho. Tá? O outro é bem mais floral. Esse aqui é de 2021. Cítrico compartilhável com pêssego, amora, romã, bergamota, Guaraná, tem cassis, por isso que ele é docinho, né? Framboesa, jasmin, almíscar, sândalo, baunilha e patchouli. Também acho a fixação deles, assim, melhores. Esses aqui são mais suaves, esses aqui são mais pra moderados. Também não é um perfume que vai ficar, assim, grudado em você o dia todo, mas fixam melhor. Normalmente é um pouquinho mais caro, mas se você pegar promoção, gente, eu paguei muito barato desse aqui no Paraiso da República. E olha o tamanho também. Você pode fazer decante. Gente, esse aqui tem uma fixação muito boa, por ser uma água. mais boa mesmo. Uma delícia. Vibe de floral aqui do Lili e esse aqui mais adocicado, cheirinho mesmo de tubaína, de Guaraná. O próximo que eu quero falar, ele é uma delícia. É o Pitanga da linha Ecos. A linha Ecos é muito interessante porque depois você compra só o refil. Esse aqui também. Como ele abre aqui, você faz decante, né? Porque também não é proposta ficar em você o dia inteiro 24 horas. Não. Eles têm um poder legal de fixação, mas vai 5 horas, sabe? 6 horas. Se passar como eu abundantemente e deixar cair aí na roupa, vai ficar mais tempo. Né? Mas você tem o costume de passar só na pele e por aí. Mas esse aqui tem hidratante, tem outras coisas. Você pode turbinar mais a perfumação. Gente, esse perfume é muito gostoso. E ele é totalmente compartilhável. Tá? Eu acho que aqui dá pra, né? Eu acho que o mais assim, se um homem fala assim, ah, não gosto de doce, esse é o mais docinho, mas também não é nada, né? Acho que usa tranquilo. Muito gostoso. O Pitanga, ele é de 2003. Ele já tem 21 anos. Compartilhável, floral, frutado, bergamota, toranja, pitanga, laranja, pêssego. Ele é bem um cítrico alaranjado mesmo. Cassis, jasmin, sandalo, almíscar, musgo. Esse aqui fixo. Projeta muito bem na minha pele, tá? Esse aqui, eu acho que é um dos mais fortes daqui, tá? Ele é bom, muito bom. Esse outro que eu vou mostrar também é da linha Ecos. Esse eu amei, só que ele não tá fixando muito na minha pele. Eu não sei se é porque ele é novo. O maracujá tradicional fixa mais. Esse aqui é um maracujá, o Ecos maracujá novo. O Ecos maracujá novo. Que se chama, gente, natureza dos sonhos. Esse aqui. Na minha opinião, ele não fixa, na minha pele ele não fixa muito, tá, gente? Ele não fixa. Ele tem uma explosão cítrica. Ele é tão cítrico, ele é tão delicioso, que na minha opinião ele parece que é de limão. Ele não parece que é de maracujá. Eu não consigo quase sentir maracujá. Eu sinto um pouco, mas parece que o limão aqui, ele tomou conta do meu olfato. Eu sinto mais limão. Gente, ele é delicioso. Até se você conhece aqui o flor, águas flor de laranjeira, ele é parecido, só que ele é mais delicado, menos forte, porque aquele ali é uma bomba, né? O águas flor de laranjeira é uma bomba. Esse aqui, ele sai bombástico, mas depois ele aquieta tanto, é só colocando o nariz mesmo. Esse aqui eu acho que, assim, hoje, ele é novo, umas três horas na minha pele. Mas, né? A gente reaplica, a mesma coisa, tem refio, gente. Ai, é uma delícia. É refrescância pura, cheiro de limão, né? E olha que ele tem, ele tem bastante, ó, ele tem capim limão, limão, maracujá, bergamota, poejo, alecrim, tem melão, pettigrã, violeta, mate, jasmin, almíscar, cedro, patioli, tem muita coisa aqui dentro, mas o que eu sinto, reinante, é o limão. Muito bom, muito bom. Maracujá, natureza dos sonhos. E o próximo que eu quero falar, é o todo dia, flor de pera e belice. Esse aqui não tá liberado ainda, gente, mas ele é simplesmente, hoje eu posso falar pra vocês, o meu todo dia predileto. Olha onde ele tá aí, ele é novo, olha aonde ele está. Gente, vocês não tem ideia. Ele é muito bom, ele não chegou com esse poder todo, e ele não fixava legal em mim, se vocês verem a primeira resenha, eu falei que no meu corpo fixou pouco, no meu marido passou por mim, depois de horas, e tava exalando. E ele potencializou, ele tá fixando e tá exalando mais. No meu marido, tá muito bom. Em mim, assim, é menos, mas mesmo assim, ele já tá melhor. E eu tenho hidratante, o kit vem com sabonete, aí você vai ficar mais cheirosa. Esse aqui, ele tem um pouco de cheiro de creme, um pouco de cheiro de hidratante, de creme nívea, não sei, é um pouco de cheiro de coisa de bebê. Ele sai até com uma certa, também não tenho notas ainda, com uma certa citricidade, mas depois ele vai ficando mais cremosinho. Gente, ele é delicioso. Muito bom. Flor de pera e melissa da Natura. Esse aqui ganhou meu coração da linha todo dia. O que eu mais gostava era o cereja e a avelã. Agora é esse. Gente, apesar que são duas propostas diferentes, uma é mais pra inverno, esse aqui e tal, gente, esse perfume aqui, eu acho que ele teria que ficar pra sempre. Ele é muito gostoso, mas muito gostoso mesmo. Passa numa loja, não precisa comprar, né, gente? Porque às vezes você não vai gostar. Eu amei, mas às vezes você não vai gostar. Mas tenta passar numa loja da Natura e sentir esse perfume, depois me fala aqui se ele não é... Amei esse perfume. Então, essas são minhas sugestões. Vamos recapitular. O Águas Carambola, Águas Jabuticaba, Maracujá Natureza dos Sonhos, Pitanga, o que já tem 20, 21 aninhos da Natura, o lançamento Flor de Pera e Melissa, Água de Cheiro Pétalas de Rosa e Água de Cheiro Flor de Guaraná. Gente, você vai ficar muito cheirosa, refrescante, assim, confortável. Todo mundo vai querer ficar perto de você porque seu cheiro vai estar delicioso. Você vai arrasar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve porque isso ajuda muito. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!